Música Fui um soldado, estranho a guerra, conheci o capitão Ó milhares, a tu de elas, saciei-me em ser paz Descobrei-ai-se a cada um delas, e cruzei-me em ser paz Ó milhares, a tu de elas, saciei-me em ser paz Descobrei-ai-se a cada um delas, e cruzei-me em ser paz Música Recebi a minha alvada, em casalho tudo perfeito Na termona de medada, fiz-te com filhos de alguém Quis procurar a partida, na sorte foi-me em ser paz Eu odei a vida dura, e a promessa obrigada Ó milhares, a tu de elas, saciei-me em ser paz Descobrei-ai-se a cada um delas, e cruzei-me em ser paz Ó milhares, a tu de elas, saciei-me em ser paz Descobrei-ai-se a cada um delas, e cruzei-me em ser paz Ó milhares, a tu de elas, saciei-me em ser paz Descobrei-ai-se a cada um delas, e cruzei-me em ser paz Descobrei-ai-se a cada um delas, e cruzei-me em ser paz Descobrei-ai-se a cada um delas, e cruzei-me em ser paz Amém. 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 Amém.